E fala galera do YouTube, Lipão Nari, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês. E mais um vídeo aqui de corridas insanas galera. E a corrida insanas de hoje vai ser muito louca. É o seguinte pessoal, o nome dela é Big Ass Humps Boomerang, velho. Isso mesmo, pelo que eu vi ali na preview, vai ter uma corrida em forma de boomerang, velho. Tipo uma rampa, tá ligado? Em forma de boomerang. Pra quem não sabe, pesquisa aí no Google, boomerang é como se fosse aquela... Tipo um negócio meio oval assim, tá ligado? Que você joga e ele volta pra você. Ou seja, vai ser uma rampa nesse formato assim, meio oval, tá ligado? E sei lá, velho, eu não corri a corrida ainda, só vi ali na preview, beleza? Então vamos aqui iniciar, peguei aqui o meu usentor no show de bola com essa azul fluorescente aqui, bem top. Olha só, já peguei o nitrão aqui e vamos que vamos, uma corrida GTA galera aí. E já já eu falo o nome de todo mundo, velho. A galera já se lascou lá e o Lipão tá aqui dominando a paradinha em primeiro. Olha lá, ó. Nossa, velho, larguei lá as bombinhas. Tomara que ninguém... Olha só, larguei ali, velho. Putz, errei, mano. Uai, Lipão. Tava olhando pra trás e acabei me fudendo, velho. Mas pega o nitrão aqui, velho. Olha só a galera aqui usando a cor do comando. Esse azul show de bola e essa aqui que é a rampa cabulosa, mano. Olha só que louco, velho. Nossa, mano, isso aqui não tem fim? Nossa, cara do céu, que coisa mais louca. Eu vou explodir aqui. Nossa, velho. Que loucura. Você viu aquela rampa de show de bola? Ok, vamos voltar aqui duas voltas. Mas lembrando, se for meio curto aí eu vou tá fazendo um repeteco, mano. Que show, velho. Muito top. Tá aqui o nitrão. Show de bola. Opa. Pegar aqui o checkpoint e não posso me esquecer. Bom, galera, quem tá participando é o João Pedro, é o Lucas Ferro, é o Alexandre, é o LD Commander, o Muller Spa, o Iron Man e o Felipe Leal. Show de bola, mano. Vamos que vamos. Nossa, mano, tô em terceiro, mas não dá nada. Vou bater com tudo com a galera ali, ó. Nossa, muito show. Três entornos ali iguais. Vamos voltar aqui, brother. Ah, Lucas, não me roda, Manolo. Show, olha. Tô aqui armado. Nossa, mano, quase que explodi ele ali, hein. Ah, explodi, mano. Nossa, velho. Ele me explodiu depois que eu explodi ele, mano. Muito show. Vamos lá. Pra mim chegar em primeiro nessa corrida aqui ainda, mano. Boomerang, o negócio aqui é louco. Não tô com nenhum poder aqui ativo. Opa, mano. Quase que eu bati ali de cara nele. Vamos aqui, vamos aqui. De boa. Quero ver essa rampinha aqui. Que antes eu não consegui ver ela direito. Olha só que louco, mano. Nossa, velho. Muito show. Se viu, velho. Muito louco, velho. É sem fim mesmo, olha. Sem fim a rampa, mano. Vou até pegar um ângulo aqui pra vocês. Olha. Não consigo nem ver toda a rampa ali. Bom, nossa. Eu tenho que acelerar aqui que ainda tenho chance de ganhar. Eu tenho um pirocudo da minha frente e já vou alcançar ele. Tomara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegar um nitrão aqui pra acelerar. Ah, mano. Tinha que ter batido ali, hein. Oxe. Oxe, mano. Ó, o L de Quimander já chegou em primeiro ali. E agora Lipão aqui vai chegar em segundo. Nossa, velho. Na linha de chegada o Iron Man me explodiu, mano. Bah, mano. Show de bola. Na linha de chegada. Nossa, buguei aqui, galera. Bugue aqui, Lipão. Show. Nossa, mano. Mancada, hein, velho. Putz, ia terminar em segundo. Agora vai terminar em quarto. Bom, pessoal. Mas valeu. A corrida foi muito louca. Boomerang. Eu nunca fiz uma rampa tão longa, velho. Muito longa mesmo essa rampa aí. E bom, pessoal. Se você gostou, então, dessa corrida, já sabe. Deixe seu like igual o L de Quimander falou aí. Também deixe favorito do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu comentário aí. Põe seu like também faz toda a diferença. E é isso daí. Beleza, galera? Então, Lipão fica por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e tchau, galera. Fui. Fui. Tchau.